Na manhã desta segunda-feira, ainda era possível ver o rastro que a chuva deixou. As ruas ficaram cheias de lama, equipes da prefeitura faziam a limpeza e moradores lavavam as calçadas. Praticamente todo o centro de Arraial do Cabo ficou debaixo d'água, após o temporal que atingiu a cidade na madrugada de domingo. O bairro-sítio foi um dos mais afetados. Seu Antônio teve a casa invadida pela água. Toda vez que chove é isso, cara. Toda vez que chove. Essa rua aqui alaga tudo, cara. O pessoal perde as coisas. Está muito difícil, cara. Muito difícil mesmo para a gente. A cisterna, eu joguei água toda fora da cisterna. Agora vou ter que encher 15 mil litros de água e tornar pegado no meu bolso. Os passeios de barco na cidade foram suspensos. A estrutura, que fica na marina da Praia dos Anjos, onde os turistas embarcam para o mar, foi danificada. Prejuízo também para os donos das embarcações. Dezenas delas ficaram encalhadas na beira da praia. Nós estamos aqui na Praia dos Anjos, mostra o foco. Nunca vemos isso aqui na Praia dos Anjos. Barco encalhado, bote. Dono de barco vem aqui, que tem bote aqui todos. Vem aqui, urgente. Na manhã de hoje, muitas ainda estavam na areia. Este barco de pesca ficou totalmente destruído. Tem um prejuízo enorme, meu barquinho estava amarrado na poita lá. Aí, de repente, a gente foi ajudar outros companheiros. Quando olhamos para a praia, o barco já não existia mais. A maré tomou conta dele e quebrou tudo na beira da praia. Agora, o proprietário, que vive da pesca há 40 anos, tenta salvar pelo menos o que sobrou. O jeito é recomeçar. Vamos tentar salvar algumas peças do motor aí, cara. Vamos tentar, porque está difícil. Entrou muita areia no motor e vai ser complicado a gente consertar ele. Do outro lado da cidade, no Morro da Boa Vista, essa pedra deslizou, atingindo um muro. Não houve feridos. A rocha ainda não foi retirada e nem a área foi isolada. De acordo com a Defesa Civil de Arraial do Cabo, cerca de 45 ocorrências foram registradas. Ao todo, 35 vistorias já foram feitas. Não há desabrigados nem desalojados e as equipes continuam monitorando os pontos mais críticos. Na praia do Pontal, a ponte de acesso precisou ser interditada após um deslizamento de terra nas laterais da estrada. Equipes da Prefeitura fizeram a manutenção no local e o trânsito foi liberado para veículos pequenos no final da manhã de hoje. A chuva e os fortes ventos também causaram prejuízos em Cabo Frio. Segundo a Defesa Civil da cidade, o acumulado de chuva chegou a 150 milímetros em 24 horas, o esperado para 15 dias. Em Búzios, ruas também ficaram alagadas. A escola municipal Antônio Alípio foi inundada. Os acumulados pluviométricos chegaram a 210 milímetros, de acordo com a Defesa Civil da cidade.